Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo Como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar Segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista Sentiram a minha falta? Bom, pessoal, eu precisei fazer uma viagem para São Paulo E aí o que acabou sendo que era programado era apenas dois dias Acabei ficando lá mais de uma semana Eu estava sem notebook, não consegui fazer vídeos E a gente acabou ficando alguns dias sem estudo de mercado Recebi muitas mensagens, falaram, ô Gabriel, você parou com o estudo e tal Mas é que infelizmente não deu para fazer mesmo Aproveitando também, essa é a nossa última semana de estudo de mercado desse ano Depois disso eu vou entrar de férias E aí nós voltamos apenas lá para o dia 10 de janeiro Bom, pessoal Comentar um pouquinho sobre o pregão aqui Que nós observamos, o último pregão Nós tivemos aqui o mercado fazendo uma movimentação dentro desse triângulo Nós tínhamos aqui esse triângulo O mercado começou inicialmente rompendo Fazendo esse movimento como sendo uma onda 1 Fez aqui uma retração E avançou o movimento Igual a gente sempre conversa Igual a gente sempre trabalha, né? Ao longo dos últimos dias também nós tivemos O mercado abrindo na extremidade superior da figura Vindo buscar o fundo Depois no outro dia o mercado abre aqui embaixo Dá aqui uma retração, não avança E aí ele volta a testar o topo da figura Depois aqui no outro dia a gente tem aqui Uma outra figura iniciando Onda 1, onda 2, onda 3 Chega lá em cima, reverte Dá a venda de novo Segura aqui embaixo, dá a compra de novo Então tivemos vários trades aí Negociando exclusivamente dentro dessa figura E que a gente acabou tradando dentro desse padrão Dentro desse movimento E o mercado de certa forma não ganhou a resistência lá em cima Então basicamente o que nós vamos trabalhar ali Ao longo do pregão de manhã É essa região Aqui A gente tem essa linha de tendência Que o mercado pode adotar futuramente para algum alvo Nós temos aqui uma outra linha de tendência E nós temos aqui Uma região de topo bem importante Você tem aqui O topo de continuidade do movimento Certo? O mercado tem essa linha de tendência Bem ruim Ele está em uma movimentação que não é muito agradável A gente por mais que está fazendo Onda 1, onda 2, possível onda 3 Ele está em um sentido Que não é muito agradável Então a gente pode até pensar Numa simplificação dessa análise A gente pode pensar Numa formação de uma figura Até mesmo Menor que essa E trabalhar dentro desse canal A gente tem aqui essa possibilidade Nosso mercado Começar a trabalhar dentro dele Rompendo o topo A gente vai esperar uma retração Para a gente poder comprar E o mercado perdendo o canal A gente vai esperar a retração Para poder vender E buscar o fundo Que seria esse ponto Basicamente Essas duas regiões São as mais importantes Para a gente trabalhar É o ponto mais importante Da nossa análise Bom O dólar também Tivemos algumas movimentações Bem interessantes O mercado abriu Fez uma venda Desceu Fez uma venda de novo Aqui ele abriu Ganhando uma nova figura Que a gente tinha a figura aqui O mercado fez onda 1 Onda 2 Onda 3 Depois no outro pregão Depois no outro pregão A gente teve aqui também O mercado perdendo Essa estrutura desse canal Onda 1 Onda 2 Onda 3 Então é tudo O mercado é todo baseado Nessa leitura Nessa análise Dessa movimentação A gente tinha aqui Uma região também De consolidação O mercado encontra O topo da venda Depois que ele rompe Ele perde a região de 50 Que ele faz o movimento vendedor Vão ter várias oportunidades Para a gente trabalhar Nesse sentido Agora basicamente Nós estamos travados Dentro dessa movimentação Que também é Um possível canal de alta Certo? A gente finalizou Esse movimento Que seria esse Aqui O mercado não deu segmento A onda 3 Ele não conseguiu vencer Essa região de resistência Essa região de resistência É muito importante Que a gente sabe Que tem ali Uma grande defesa de preço Nesse ponto E aqui a gente acaba Tendo uma consolidação Essa consolidação É bem importante Juntamente com essa região Deste canal Então a gente vai ter que observar Na medida que o mercado Abrir Possibilidades de toques Dentro dessas regiões Então aqui Existem duas possibilidades O mercado romper Voltar a testar Para dar a compra Certo? Ou o mercado romper Iniciar um novo movimento De queda Inclusive tem uma linha De tendência Que passa aqui Para a gente poder pegar Uma venda Então existem Essas duas possibilidades E se a gente pegar Um gráfico de 60 minutos Para a gente falar de fora A gente vai dar uma olhadinha Aqui Euro, dólar Faz tempo Que a gente não faz Nossas análises A gente tem aqui O mercado trabalhando Dentro de um canal Esse canalzinho Canalzinho de baixo É bem leve Então a gente vai negociar Dentro desse canal GBP, USD Nós temos aí O mercado abrindo Com um gap bem grande Vocês podem observar aí O mercado está abrindo agora Nós temos aqui também A possibilidade Desse canalzinho de baixo Opa Tô apertando o botão errado aqui Nós temos aqui Esse canalzinho de baixo Esse canalzinho de baixo Também vai ser importante Para a gente negociar E por fim O SDJPY Que é Ali o par mais negociado Na Na sessão asiática Na sessão noturna Que a maioria dos trailers Operam à noite No Brasil Aqui no caso Você tem esse canal maior Juntamente com esse canal menor E esse canal menor Iniciou o novo movimento Que é esse movimento aqui Então a gente pode esperar Uma retração Desse movimento menor A gente pode esperar Uma movimentação De retração Desse movimento menor Para o fundo do canal Então a gente tem Uma estrutura Dentro de uma outra estrutura Assim você tem Essa análise Mais objetiva Certo pessoal? Bom Simples Objetivo Espero que vocês tenham gostado Tô de volta Não esqueçam Última semana Estouro de mercado E depois eu vejo vocês Só no ano que vem Não deixe de dar o like Nesse vídeo Se inscrever no canal Mandar para os seus amigos Comentar aqui abaixo O que você está achando E claro Compartilhe esse vídeo Com o máximo De pessoas possíveis Muito obrigado a todos Um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima